Obrigado. Compreendo. 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 Início. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Bombeiro. 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 Carne de porco. 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 Cheio. Vais se. Vais se. Vais se. Vais se. Cofinho. 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 Mesa. 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 Obrigado. Obrigado. Compreendo. Compreendo. Início. Início. Café da manhã. Café da manhã. Bombeiro. Bombeiro. Carne de porco. Carne de porco. Cheio. Cheio. Baixa. Baixa. Cofinho. Cofinho. Mesa. Mesa. Cor. 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 Costoleta. 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 Voa. Voa 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 Cozinha 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 Osso 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 Trabalho 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 Camisa 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 Vacho 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 Sobrinho Frumiga 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 Cor Cor Costeleta Costeleta Boa Voa Cozinha 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 Osso 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 Trabalho 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 Camisa Camisa Baixo Baixo Sobrinho Sobrinho Formiga Formiga Puxar 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 Agora 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 Fino 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 Vejo 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 Triste 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 Fritar 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 Coelho 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 Médico 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 Teste Cadeira 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 Esperança 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 Puxar Puxar Agora Agora Refino Vejo Vejo Triste Triste Fritar Fritar Coelho Coelho Médico Médico Cadeira Cadeira Esperança Esperança Darf 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 Olong 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 Verifica 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 Finds 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 Faço Amor 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Chantar 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 Urso 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 Rocha 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 Cinzento 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 Garfo Garfo Longo 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 Verifica Verifica Faço Faço Amor 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Chantar Chantar Urso Rocha Cinzento Régua 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 Fraco 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 Manter 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 Chique Fique 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 Ferver 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 Pão 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 Gravata 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 Pegue 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 Bastante 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 Régua Cated Régua 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 Fraco Régua Ferver Ferver Pão Pão Gravata Gravata Pegue Bastante Bastante Polegar Polegar Nariz 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 Morrer 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 Livro 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 Senhorita 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 Veja 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 Presente 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 Forte 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 Lapis 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 Nariz 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 Morrer 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 Livro Tim Com Livro Version Defin Yah Senhorita Veja Veja Presente Presente Forte Forte Lindo Lindo Lápis Lápis Chão Chão Caloroso 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 Abrir 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 Lento 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 Golpe 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 Velozes 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 RELÓGIA 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 OTÓNUM 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 DORMIR 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 DEDO 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 ASIDAR 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 QUELOROSO QUELOROSO ABRIR ABRIR LENTO LENTO GOLPE 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 VELOZES VELOZES RELÓGIA 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 OUTÓNUM 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 DORMIR Dormir Dedo Dedo Azidar Azidar Vegetal 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 Perna 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 Preocupação 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 Sozinho 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 Curtar 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 Eu vou Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vermelho. 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 Sujo. 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 Feliz. 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 Policial. 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 Vegetal. Vegetal. Perna. Perna. Preocupação. Preocupação. Sozinho. Sozinho. Cortar. Cortar. Eu vou. Eu vou. Vermelho. Vermelho. Sujo. Sujo. Feliz. Feliz. Policial. Policial. Pimenta. 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 carne odium odium doent 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 dos dos doce 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 sonho 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 rato 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 esperimentar experimentar experimentar Experimentar. Sorriso. 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 Socorro. 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 Pimenta. Pimenta. Carne. Carne. Ódium. Ódium. Doente. 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 Doce. Sonho. Sonho. Rato. Rato. Experimentar. Experimentar. Sorriso. 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 Socorro. Socorro. Pugás. 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 Atrás. 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 Pergunte. 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 Nadar. 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 Jardins Lógico. 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 Sala de aula Sala de aula Venha 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 Para trás Para trás Para trás Joelho 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 Bebida 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 Pugás Pugás Atrás Atrás Pergunte Pergunte Nadar Nadar Jardins Lógico Jardins Lógico Sala de aula Sala de aula Venha 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 Para trás Para trás Para trás Joelho Joelho Bebida Bebida Sentindo Sentindo-me 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 Vaca 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 Gis 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 Termina 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 Contar 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 Azul 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 Esperar 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 One day One day One day One day Segue 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 Sentindo-me Sentindo-me Vaca Vaca Gis Gis Terminar Terminar Tio 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 Contar 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 Azul Azul Esperar 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 One day One day One day Segue Segue Grosso 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 Contagem 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 Escolher 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 Ver 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 Filho 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 Dança 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 Aguarde 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 Gostar 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 Chuteiras 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 Grosso Grosso Contagem Contagem Pês Pês Escolher Escolher Ver Filho Filho Dança Dança Aguarde Aguarde Gostar Gostar Chuteiras Chuteiras Molhado 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 Co-Fam 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 Dizer 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 Lição 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 Conversa 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 Saltar 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 Quente 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 Pai 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 Varato 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 Passar 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 Molhado Molhado Com fome Com fome Dizer Dizer Lição Lição Conversa Conversa Saltar Saltar Quente 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 Pai 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 Barato Barato Passar 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 Ficar de pé 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 avô 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 crescer 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 talvez 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 sempre 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 filha 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 mal 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 sobrinha 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 professor 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 ficar de pé ficar de pé avô cresceres cresceres talvez talvez sempre sempre filha filha mal mal onde onde sobrinha 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 professor 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 giláia gileia. Gileia. Vistem. 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 Vê-se tem. Faz. 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 Ensinar. 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 Verde. 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 Família. 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 Preto. 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 Elogio. 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 Aprender. 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 Falar 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 Geleia Geleia Vestem Vestem Faz Faz Ensinar Ensinar Verde Verde Família Família Preto Preto Elogio Elogio Aprender Aprender Falar 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 Rir 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 Escrever 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 Escova 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 Amiga 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 Água 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 Pergar 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 Cavalo 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 Desenhar 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 Olho 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 Porta 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 Rir 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 Escrever Escrever Escova 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 Amiga 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 Cavalo Desenhar Desenhar Olho Olho Porta Porta Jovem 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 Uralha 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 Nunca 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 Difícil 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 Sentar 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 Dós 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 Avô Ambos 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 Jovem 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 Depois de Depois de Sentar Sentar Doces Doces Avô Ambos Ambos Juntos Juntos Leva 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 Entra 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 Tia 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 Gritar Culcar 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 Pausa 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 Cotovelo Cotovelo Com licença Com licença Com licença Choro 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 Mover 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 Leva Leva Entre Entre Tia Tia Gritar Gritar Colocar Colocar Pausa Pausa Cotovelo 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 Com licença Com licença Com licença Choro Choro Mover 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 Amarbo 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 Apagador 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 Tigre 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 Peão 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 Convite 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 Somente 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 Transportar 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 Quer 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 Comida 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 Caminhar 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 Amarbo Amarbo Apagador Apagador Tigre 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 Peão 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 Convite Convite Somente Somente Clim Nosso Com Comida 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 Caminhar Caminhar Por aí Por aí Por aí Por aí Tênis 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 Conhecer 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 Placa 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 Rã 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 Cedo 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 Dente 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 Viver 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 Leite 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 Por aí Por aí Por aí Tênis 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 Conhecer Conhecer Tênis Tênis Dentes 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 Dente Viver Viver Leite Leite Lavar Lavar Calça 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 Seguro 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 Precisar 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 Encontrar 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 Rápido. Anel. 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 Castanho. 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 Começar. 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 Toque. 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 Em. 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 Calça. Calça. Seguro. Seguro. Precisar. Precisar. Encontrar. Encontrar. Rápido. Rápido. Anel. Anel. Castanho. 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 Em Bravo 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 Enfermeira 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 Bonita 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 Desculpa 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Velho 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 Cão 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 Comprar 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 Clima Grande 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 Bravo Bravo Enferma aérea Enfermeira Bonita Bonita Desculpa Desculpa Pedir emprestado Pedir emprestado Velho Velho Cão Cão Comprar Comprar Clima Clima Grande Grande Cantares Cantar 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 Muito 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 Ótimo 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 Ente 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 Visita 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 Sentir 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 Frio 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 Perto 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 Juvo na helpful Juvo na helpful Juvo na helpful Juvo na helpful Cantares Cantares Dio gás Dio gás Muito Muito Ótimo Ótimo Antes Antes Visita Visita Sentir Sentir Frio Frio Perto Perto Volaebol Volaebol Vai 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 Caderno 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 Ombro 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 Com sede Con sede Con sede Con sede Rico 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 Cola 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 Interruptor 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 A A A A Chegar 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 Assar 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 Vai Vai Caderno Caderno Ombro Ombro Concedo Concedo Rico Rico Cola Cola Interruptor 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 A A Chegar 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 Assar Assar Tir 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 Chapéu 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 Porco Futebol 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 Exposição 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 Mosca 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 Legal 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 Usar 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 Ter Ter Chapéu Chapéu Puerco Puerco Futebol Futebol Alto Alto Pobre Pobre Exposição Exposição Mosca Mosca Legal 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 Usar Usar Erros 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 Boca 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 Mão 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 VIRAR 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 Pensar 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 Pescoço 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 Lir 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 Ler Nublado 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 Ilfante 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 Tesouras 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 Arroz 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 Bolsa Bolsa Mão 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 Virar 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 Pensar 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 Pescoço 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 Ler 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 Nublado Nublado Elefante Elefante Tesouras Tesouras De volta De volta De volta De volta De volta Vésibol 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 Rompas Gompas 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 Mij 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 Mãe Novamente 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 Auzient 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 Pato 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 Solgave 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 Flor 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 Braço 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 De volta De volta Vésibol Vésibol Rompas Rompas Mãe Mãe Novamente Novamente Ausente Ausente Pato Pato Salgado Salgado Flor Flor Braço Braço Mudança 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 Mat 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 Peito 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 Através 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 Dirigir 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 Fora 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 Ponto 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 Saia 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 Certo 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 Almoço 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 Mudança Mudança Mate Mate Peito 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 Através Através Dirigir Dirigir Fora 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 Ponto Ponto Saia 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 Certo 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 Almoço 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 Cozinhar Amarelo 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 Boca 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 Pé 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 Pôr 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 Conhecer 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 Reposa 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 Pé 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 Empurrar Empurrar Preencher 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 Amarelo 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 Conhecer. Conhecer. Reposa. Reposa. Dar. Dar. Empurrar. Empurrar. Preencher. Preencher. Faca. 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 Comer. 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 Bode. 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 Corre. 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 Bicicleta. 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 Enviar. Enviar 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 Feio 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 Alune 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 Jukita 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 Apreciar 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 Faca Faca Comer Comer Bode Bode Corre Corre Bicicleta 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 Enviar 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 Feio Feio A lua Aluna 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 Jukita Jukita Apreciar 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 Frango 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 Descansar 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 Ventista 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 Vates 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 Batata 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 Vender 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 País 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 Corpo 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 Ventoso Ventura 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 Estomra Estômago 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 Frango Frango Descansar Descansar Dentista Dentista Dados Dados Batata Batata Vender Vender País País Corpo Corpo Ventoso Ventoso Estômago Estômago Pequeno 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 Azúcar 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 Tocar 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 Caro 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 Estude 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 Quando 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 Responda 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 Mandares 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 Pequeno Gato Gato Pad Pad Azúcar Azúcar Tocar Tocar Caro Caro Estude Estude Quando Quando Responda 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 Mandar 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 Conjunto 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 Fácil 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 Sanduíche 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 Serpente Alvo 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 Cachorro 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 Volta 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 Seco 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 Pintura 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 Trabalhos 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 Conjunto 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 Fácil 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 Sanduíche Sanduíche Serpente 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 Ovo Ovo Cachorro 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 Volta 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 Seco Seco Pintura Pintura Quinto Obrigado.